Da Silva da Silva da Silva User joined your channel User joined your channel Já avisei que vai da merda isso Não puxa pra direita não pra gente correr Ele vai bater o negócio O cara tá blocando o boss e leva pra direita pra O negócio Pode passar no tempestão Calma ai cara Toma um travando É que não tira o boss Passa no tempestão Passa no tempestão Os retardados que dá pra no sul ali Não entra no tp Vando de mongoloide O bicho me deu duas lapadas aqui O cara correu pra dentro da box O bicho velho Pode Correu não Ele correu mano O pior é os doentes que fica no sul ali Não sai da frente do tp né Alô? Boa Acho que a hora que falou paladinho forgado sumiu da tela viu O bode Que merda Sabia não Tip de cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora Link na descrição Tibia Blackjack Está realizando um sorteio grátis De um Golden Helmet Para participar é muito simples O único requisito é ter nível 4 No site do Tibia Blackjack Se cadastra pro meu link abaixo Então corre lá não perca tempo Tibia Blackjack Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar qual a chance de você ganhar 250 Tibia Coins Temanamente Tudo 100% seguro Acesse agora Link na descrição Tá ansioso pra começar a ganhar dinheiro jogando Tibia O Kingdom Swap anunciou o seu pré-lançamento Dia 1º de Novembro vai dar início ao Open Beta Juntamente com premiações exclusivas Pra quem mais farmar no servidor Sendo elas NFTs épicas, NFTs raras, Outfits, Contas Premium E mais de 40 milhões de tokens Também será recompensado com NFTs exclusivas O jogador que reportar a maior quantidade de bugs Então aparece lá dia 1º de Novembro às 6 horas da tarde E pra mais informações acesse o Discord Kingdom Swap O link tá na descrição E vem fazer dinheiro jogando Tibia Vem aí o Radizote AZ-EXP Um servidor com todas as mecânicas do global Funcionando 100% com stages de experiências fáceis Vem aí o Radizote AZ-EXP Você será capaz de aproveitar todos os bons momentos do Tibia Com poucas horas de gameplay Você não vai ficar fora dessa né? Grinja a sua conta Easy. Radizote.com.br Easy.radizote.com.br O置 waste A frente A frente A frente A frente A frente Bola A frente eu tô a gente morreu, cara morri nossa senhora Ainda mais um pouco mais. Eu tenho um item, eu tenho um item aqui, pegue, 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 1, 2, 3, 15 e 1, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, Foi minha, mas você pode mantê-la Mantê-la Pareceu O que aconteceu com ele? Não sei Não sei também Mil Ai, o bicho pegou Morri Eu tava de Samovita, velho É verdade Pegou de morta Ai Eu fiquei procurando no teclado onde tava a hotkey de puxar ele Pegou de morta Pegou de morta Tá bom Curva Sores Sores Pegou Me mori, me mori, velho Que verga Que verga Se puso de Samov, velho Lo estoy presionando como pendejo y nunca se lo puso, velho Pero... Por que... Vamos lá O cara não morre 279, velho O cara é 270 sem cabeça ajuda nós te chutar 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 Vai Parcel, Parcel já vibra Vai O outro pegou Red Porra pesada, daí é foda Aí é foda Ah, final de jogamento E agora você vai ver E agora você vai ver Oh, eu dropei bag, mano E dropei sword em duas mãos, velho Caralho Caralho